Sabe que lá na região noroeste, ali em Taipas, Perus, ali tem um problema muito grave. O Rodoanel começou a ser construído, dizem que foi retomado, mas até agora a gente não está vendo obra nenhuma lá, esse Tarcísio é muito bom de falar e pouco de fazer, mas muita gente teve a sua casa desapropriada pelo Rodoanel. E agora a gente está vendo o metrô chegar lá em Brasilândia, já está uma obra que também não termina nunca, a gente espera que termine antes que o Tarcísio saia do governo. O que está acontecendo? São construídos novos prédios e aquele povo que tanto tempo esperou o metrô, agora está sendo empurrado lá para Caieiras, para Franco da Rocha, para Francisco Morato. Então como é que vamos evitar, como é que nós vamos garantir que esse povo possa morar onde está chegando o metrô? É difícil a gente entender qual é a política que eles utilizam, porque eles falam uma coisa no momento da disputa eleitoral e depois agem de uma forma completamente diferente. E aí como você deu o exemplo aí do metrô, tem também o exemplo do monotrilho. O monotrilho era para ter sido inaugurado em 2014, nós estamos em 2024. Dez anos depois e não sei mais quantos anos mais vai durar para poder inaugurar. Então é assim, eles falam que vão resolver tudo durante o período eleitoral, mas depois que eles ganham a eleição, eles querem reduzir o Estado. Tudo eles querem entregar para a iniciativa privada e não tomar atitudes para melhorar a vida do povo. O povo é que tem que ter atitude e não votar mais nesse povo.